Dois homens pensaram em você hoje e você vai saber quem é, inclusive com a letra inicial, então respira fundo, se concentra Meu amigo e minha amiga, você está no Clarividência Online e eu te digo agora, dois homens pensaram em você hoje O primeiro eu vejo que está distante e o pensamento, distante pode ser geograficamente e fisicamente, tá? Por questões externas E essa distância traz uma saudade, então eu vejo um homem pensando em você e pensando com saudade O segundo homem que eu vejo pensando em você é do seu trabalho, ou da sua escola, da sua faculdade Onde vocês desenvolvem uma troca de conhecimentos juntos e pensou em você E não necessariamente esse homem pensou com segundas intenções Pode ser que tenha uma proposta ou ficou ali algo para ser resolvido entre vocês Mas em essência, para os dois homens tem um bom, tem um bem querer no sentido não mal lhe quer Entende? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, vamos juntos Nós temos um E, H, O, M, P, J e D